Entra lá no Instagram, no Facebook, escreve lá Simone Siqueira e dá uma lida sobre o curso dela, é muito interessante. Eu não colocaria o meu nome aqui, a minha cara, se realmente não valesse a pena. Eu super indico. E só pra finalizar, eu tenho uma coisa pra falar, que era uma meta minha, que eu tenho uma pasta de pedidos, que o meu sonho era encher essa pasta. E era assim, alguns pedidos pingando só ali, e eu nunca vi aquela pasta cheia até o fim. Hoje em dia eu posso dizer que a pasta vive cheia, cada dois pedidos que saem entra três, e a minha pasta de pedidos vive lotada. Então, graças ao meu esforço, e a minha dedicação, e ao curso da Simone Siqueira, tudo isso junto, tô obtendo grandes resultados, e é isso aí. Vai lá que você não vai se arrepender. Obrigado, obrigado Simone, você é incrível.